Olá pessoal, eu sou o Luiz e você está no UdoTec, seu mais novo canal de tecnologia na internet. E o assunto do vídeo de hoje é o Wernher Mix 2, um aparelho de tela infinita que está dando o que falar. E antes de começar a falar sobre o assunto, se você é novo aqui no canal, não esqueça de clicar no botão inscreva-se e ativar o sininho de notificações, pois somente assim você será avisado toda vez que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra links para os grupos no Telegram, WhatsApp e Facebook, então não deixe de conferir e participar. Está tudo na descrição do vídeo. Então pessoal, depois do lançamento do Mi Mix 2, estão pipocando aparelhos com tela infinita, que é uma tendência aí no mundo dos smartphones, juntamente com as câmeras duplas. E o Wernher Mix 2 é mais um aparelho que apresenta essas características. Ele está em pré-venda na GearBest custando pouco mais de R$500,00. E com isso muita gente está mandando pergunta aqui, perguntando o que eu acho do aparelho. Será que vale a pena? Será que é uma boa compra ou não? No entanto galera, gosto sempre de ressaltar que é impossível você fazer uma análise segura de um aparelho se baseando somente nas especificações técnicas, pois em alguns casos você tem especificações técnicas maravilhosas, porém quando vai testar o aparelho na realidade, no dia a dia, você percebe que não é tudo aquilo. Por isso nessas situações gosto sempre de fazer a relação custo-benefício. O Wernher Mix 2, por exemplo, na data de gravação desse vídeo, 11 de outubro de 2017, ele estava sendo vendido por R$543,97 na GearBest. Inclusive na descrição desse vídeo você encontra o link para conferir essa oferta. E por esse preço você leva um aparelho com uma configuração bem interessante, afinal o Wernher Mix 2 vem equipado com o processador Helio P25 Octa-Core, 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória RAW, tela Full HD de 6 polegadas e também uma bateria de 4200 mAh. Em relação às câmeras, ele vem equipado com duas câmeras na parte traseira, uma de 13 MP e outra de 5 MP e uma câmera frontal de 8 MP. Outros detalhes importantes que merecem destaque no aparelho, está relacionado à questão dos sensores, o aparelho vem bem equipado de sensores, inclusive com um giroscópio, o que é fundamental para quem deseja utilizar a realidade virtual. Além disso, o aparelho traz os sensores digitais na parte traseira. Em relação ao sistema operacional, o aparelho vem rodando a ROM Voz, que é da própria Wernher, baseado no Android 7.0, que é um Android bastante puro para quem gosta de um Android limpo sem muita frescura. Outro detalhe que merece destaque está relacionado à questão da USB, que não é do tipo C, mas sim micro USB, mas que traz suporte a OTG, o que é um ponto bem positivo. Sem contar, é claro, no design, afinal o aparelho é muito bonito e a Wernher costuma caprichar bastante na fabricação e no acabamento dos seus aparelhos. Confira um teaser que está rolando aí do Wernher Mix 2 para você conferir mais detalhes. E agora vem novamente a pergunta, vale a pena comprar o Wernher Mix 2? Então pessoal, nessa faixa de preço de R$ 550,00 lá na China, sem contar, é claro, impostos e taxas que você vai pagar quando receber esse aparelho no Brasil, com os atributos que o Wernher Mix 2 tem, acredito que seja uma boa compra, especialmente agora aí no pré-venda, onde os preços costumam ser melhores. Mas não esqueça que você vai levar para casa aquilo que você pagou, afinal, não existem milagres nem mesmo na China. Então, não tem como o Wernher Mix 2 ser um aparelho top de linha aí nessa faixa de preço. E se fosse fazer uma aposta aí de qual seria o ponto negativo desse aparelho, eu apostaria nas câmeras, até mesmo com base em outros aparelhos da Wernher, que tem um bom conjunto e um bom preço, mas que deixa um pouquinho a desejar aí em relação às câmeras. Mas, claro, isso tudo é especulação minha e pitacos meus, e somente pegando e testando o aparelho para poder cravar quais são seus pontos positivos e negativos. Por isso, vou tentar trazer o Wernher Mix 2 aqui para o canal, e assim fazer aquele review completo e bem detalhado, para tirar todas as dúvidas aí que possam existir sobre o aparelho. Então, galera, o objetivo do vídeo era esse, trazer uma breve e superficial análise sobre o Wernher Mix 2, afinal, tem muita gente interessada nesse aparelho, e espero que meus comentários possam ter ajudado de alguma forma. E você, o que achou do aparelho? É uma boa compra ou não? Mande seus comentários abaixo e participe! E por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele forte abraço a todos, até o próximo vídeo e nos encontramos no YouTube. Fui! E aí Vamos lá.